Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um gráfico com o preenchimento, o efeito Coca-Cola. Tão famoso gráfico, muita gente gosta de fazer, não é tão utilizável assim em projetos de dashboard, mas isso aqui é uma aula de Excel bem interessante, porque nós vamos praticar muitas lições do Excel. Se eu fosse você, aproveitaria muito esse vídeo. Eu vou incrementar algumas coisas que eu fiz há alguns anos atrás. Então, quando você aumenta o valor, olha o que acontece com a garrafa. Ele vai aumentando, vai preenchendo a garrafa. É um gráfico muito legal, tenho certeza que você vai gostar das coisas que a gente vai ver. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer curso Planilhas, Modelos, Downloads, que a gente oferece grátis e bora para a tela. Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer um gráfico como esse aqui, um gráfico Coca-Cola. Parece um absurdo, uma coisa difícil, mas é muito simples. Com conceitos muito fáceis de fazer mesmo, basta você concatenar algumas ferramentas do Excel. Então perceba que nós temos aqui na parte de cima um número, olha só, uma única série para esse gráfico. E nós vamos reproduzir tudo aqui do lado direito. Para dar ainda mais dicas, nós vamos partir de uma imagem que eu peguei da internet. Basta você entrar no Google lá, digitar Coca-Cola, você vai encontrar essa mesma imagem que eu trouxe aqui, está vendo? Qual que é o problema dessa imagem? Ela não está tratada, ou seja, ela não tem o fundo recortado. Se você pegar essa imagem aqui, ela está recortada aqui, está vendo? Então tem um gráfico de barras por trás que faz acontecer esse efeito aqui do preenchimento, é o que nós vamos fazer agora. Qual que é o nosso objetivo aqui? Nós temos uma imagem, olha só, temos uma foto aqui da Coca-Cola e mais nada. Ela não tem fundo recortado, não tem nada, é uma imagem simples. A primeira ação que a gente precisa fazer aqui é recortar essa Coca-Cola aqui da imagem. E por que não trazer uma cor aqui para a imagem, né? Deixar vermelho, começar a preparação aí da nosso gráfico de Coca-Cola. Para aplicar essa cor na foto, o Excel tem um recurso bem legal. Então você seleciona aqui a sua foto, vem aqui em formato da imagem, e você tem esta opção aqui, ó, cor. Olha que interessante, você tem várias cores sugeridas, você poderia aplicar aqui amarelo, por exemplo. Mas não faz muito sentido para a Coca-Cola. Então eu venho aqui, ó, mais variações de cores. E claro, eu vou encontrar aqui uma cor vermelha. Olha o que eu fiz aqui, ficou meio clarinho, né? Vou voltar em cor, vou escolher um vermelho um pouquinho mais forte aí, olha aí. Talvez o mesmo vermelho da imagem ao lado. Eu vou diminuir um pouquinho para ficar mais parecido. Então eu já tenho a cor da foto ali. O próprio Excel, ele mudou o fundo da foto, olha só que interessante. Mas eu ainda preciso recortar o espaço da garrafa. Só que eu tenho um desafio aqui, né? Um problema. Por quê? Está vendo esse risquinho que tem na garrafa? Ele atrapalha o recorte, né? Em qualquer mídia que você vai fazer, ele vai dar um errinho ali. Então eu preciso fazer alguma coisa, neste caso específico, que recorte tudo, né? Então o que a gente pode fazer aqui? Você seleciona a imagem, formato da imagem, a gente vai utilizar esse recurso do Excel. Mais uma dica legal, remover plano de fundo. Quando você utilizou esse recurso, o Excel fez um reconhecimento. Na verdade, esse recurso, remover plano de fundo, ele quer saber se você quer retirar fundo ou quer manter alguma coisa, né? Então você tem aqui no cantinho, ó, marcar áreas para manter ou marcar áreas para remover. Vamos ver o que eu quero aqui, ó. Eu quero manter tudo primeiro, então eu vou pintar tudo, está vendo, ó? Vou manter tudo aqui, ó. Posso pintar à vontade, porque eu quero que tudo fique aí tranquilo, né? Porque eu quero recortar só a garrafa. Então eu vou pintar tudo, ó. Então o Excel agora manteve tudo. E eu estou dando um padrão para ele agora. Manter tudo aqui, ó, que está rosa. Legal também, ó. Tudo pintadinho. Tem um pedacinho aqui só na garrafa. Agora eu vou mudar. Eu quero marcar áreas para remover. Agora sim, eu vou marcar somente onde está a garrafa, ó. E eu vou passar por cima do risco aqui. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Pintei. Olha aí. Nem sempre faz o reconhecimento que você quer. Então você tem que ter um pouco de paciência. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ver melhor, ó. Você vai aqui, vai pintando, ó. Você tem que preencher tudo isso aqui, ó. Inclusive esse risquinho, tá vendo, ó. Em coisas pequenas, assim, às vezes pode demorar um pouquinho. Ele é meio chatinho, ó. Mas ele vai fazendo, ó. Então eu estou aqui finalizando, ó. Você tem que ir marcando tudo o que você quer remover ou o que você quer manter, tá. Eu consegui, ó, deixar tudo aparecendo que é vermelho. E eu quero remover toda a garrafa. Perceba que nesse caso a minha garrafa não estava perfeita. Então se eu pegasse uma foto melhor, ia ser mais fácil, né. Uma foto toda recortada já, pelo menos com contraste de cor. Nesse caso não, eu precisei pintar as linhas brancas também. Então deu mais trabalho. Eu fiz isso de propósito para você ver que dá para fazer. Depois que você selecionar tudo isso, basta aplicar, manter as alterações. Olha o que aconteceu. Perceba que ficou meio feio, né. Tem algumas falhinhas aqui, ó. Mas se você tiver paciência, você vai conseguir fazer certinho, tá. O que eu consegui fazer aqui, ó. Se eu passar na frente de outra imagem, ó. Você vê que está vazada, tá vendo. Se eu pintar de amarelo por trás, ó. Olha o que vai acontecer. E eu consigo ver que a imagem está vazada mesmo. Era exatamente isso que eu queria. Fiz alguns últimos ajustes e agora sim, ó. Minha imagem está recortada perfeitamente. Agora que eu tenho a minha imagem de cima, né. Que é o contorno da Coca-Cola. Eu preciso criar o efeito que vem por trás. O que faz o preenchimento da garrafa. Isso aqui é muito simples. Então eu venho aqui nessa linha valor. Tá vendo aqui, ó. Valor. Eu vou colocar um valor aqui. 50%, por exemplo. Aí eu seleciono esse valor. Vai ser um gráfico com uma única série. Muito simples. Você pode vir aqui em gráficos, ó. Escolher. O mais simples possível aqui, ó. Coluna agrupada. Vou diminuir um pouco o tamanho do gráfico aqui, ó. A primeira coisa interessante é que eu vou precisar mexer na escala desse gráfico. Eu tenho que entender que tipo de número eu vou trabalhar. Vai ser um percentual? Vai ser um número inteiro? Vai ser um número de um a mil, de um a um milhão? Você tem que ter essa noção pra você trabalhar na escala do seu gráfico. Nesse caso, o meu máximo aqui, ó. Vai ser 100. Mas o que acontece? O Excel automaticamente ajusta a escala dele. Então você pode digitar 10, 2, 3, mil. Que ele vai ter o mesmo efeito visual de cara. Que ele vai ajustar ali o tamanho. Mas você pode mexer nisso. Seleciona aqui o eixo vertical, tá vendo? Clica duas vezes no eixo vertical. E aí você vai ter acesso à escala do gráfico. Perceba que automaticamente, ó. Ele já põe um limite ali de 0 a 120, por exemplo. E por isso que você pode mudar o número e ele vai ficar se ajustando. Mas o Excel permite que você defina esse limite. Então eu vou colocar 0 e vou colocar o máximo de 100. Agora eu defini, tá vendo aqui, ó. Redefinido, olha só. Eu coloquei manualmente. O Excel vai obedecer aquilo que eu quero. Ele tem um limite de 100 e acabou. Agora sim, se eu colocar 2, olha o que vai acontecer. O gráfico fica pequenininho. Porque você ajustou a escala. Ele não vai ficar ajustando automaticamente. E isso é importante pra esse gráfico funcionar. Ajustar a escala. Agora que você ajustou isso, você pode deletar tudo aqui, ó. O fundo, as linhas, o título, o eixo horizontal também. E claro, ele vem com cor e vem com borda. Você vem aqui em formatar, com gráfico selecionado. Contorno, sem contorno. Você vem também em preenchimento, sem preenchimento. E aí eu tenho um gráfico aqui. Vamos colocar 100% pra gente enxergar ele aqui. Agora que eu ajustei a escala, que eu limpei o gráfico, eu preciso aplicar a cor aqui de fundo, né. No caso da Coca-Cola, vai ser preto, não é isso? Então clica duas vezes, página inicial, e escolhe a cor preta aqui, olha lá. Vai ser o fundo. Agora é o seguinte, você já tem um limite do gráfico. E você tem um limite do desenho da Coca-Cola também. Basta você trazer a Coca-Cola por cima. Em alguns casos, o Excel mantém uma imagem abaixo ou acima de outra. Nesse caso, você vai fazer o seguinte, ó. Clica na imagem que você quer por cima. Clica com o botão direito, vem aqui embaixo, ó. Para frente. Olha só, para frente. Então essa imagem vai sobrepor a outra. É exatamente isso que a gente quer. Então eu venho aqui, ó. Eu vou sobrepor. Aqui você tem que ter atenção, porque o gráfico de barra aqui, ele não pode ser muito maior que a Coca, tá vendo? Então o que eu faria? Eu passaria ele para trás novamente. Trago ele mais para perto também, ó. Para eu ter esse tamanho aqui, ó. Vamos ajustar para ele não passar muito, tá vendo? Eu já sei que ele vai me obedecer, porque ele está com a escala de 100, de 0 a 100. Ele não pode também ficar menor do que a Coca-Cola, ó. Então você vai ajustar direitinho. E esse gráfico tem que ser um pouquinho maior aqui, ó. Agora sim, hein? Tá vendo o que acontece? Você mediu o tamanho da garrafa com o tamanho da sua barra. Agora sim eu posso selecionar essa imagem da Coca e passar para frente. Olha só. Que legal. Com 100%, ela está totalmente preenchida. Vamos testar? Se eu colocar 50%, olha isso aqui que legal. Então já está funcionando. O que acontece? Se eu for mover essa imagem agora, ele vai deixar o gráfico. Então vai desarrumar. Então uma dica legal aqui, você em Página Inicial, Localizar e Selecionar. E vem aqui, ó. Selecionar Objetos. Aí você vai pegar os dois objetos, ó. O gráfico e a foto. Agora você clica com o botão direito e agrupa essas duas imagens, esses dois objetos. Agora é uma coisa só e você pode movimentar o seu gráfico de Coca. Olha que interessante isso, né? Então vamos deixar um pouquinho aqui mais para o lado, para enxergar o outro aqui também. Então se eu trocar esse número de 50 para 20, olha só. Está respeitando. Se eu colocar 100, olha aí, ó. 100% preenchida. Uma coisa legal é que você pode utilizar a função AleatórioEntre, igual AleatórioEntre, para trazer o número aqui aleatório. Então vai ser de 0 a 100, né? Fecha o parênteses, olha aí. Basta pressionar o F9, ó. Isso vai trazer números aleatórios para a sua Coca-Cola. Agora, se você quiser fazer isso aqui que eu fiz, ó. É diferente, né? Nós trouxemos um botão de rotação, ele vai aumentando, ó. Ele vai aumentando e diminuindo o preenchimento da Coca-Cola. Nós vamos fazer isso aqui agora também, que é bem legal. Então não temos mais valor, então a Coca-Cola está vazia. Nós vamos utilizar exatamente essa célula aqui, que é a K3. O que eu faço? Venho aqui na guia desenvolvedor, é onde a gente desenvolve macro. Nós temos os formulários. Eu vou utilizar um desses botões aqui, ó. Eu tenho o botão de rotação. Eu tenho também a barra de rolagem, mas eu vou utilizar o botão de rotação. Olha só. Vou espalhar aqui na tela do jeito que eu preferi, ó. E ficou praticamente igual ali do lado, tá vendo? Acontece que quando você aplica um botão de rotação, não acontece nada. Porque você não configurou, não é isso? Nesse caso, você vai clicar com o botão direito e formatar controle. Quando você clica em formatar controle, olha o que acontece. Você tem vários campos. Você precisa primeiro delimitar, aplicar o limite desse formulário. Então nós vamos colocar aqui o mínimo de zero, né? De zero a cem. E ao invés de trinta mil, nós vamos colocar cem, né gente? O limite do nosso gráfico de Coca-Cola é cem. E ainda tem um detalhe aqui, ó. Vínculo da célula, tá vendo? O vínculo da célula tem que ser exatamente aquela célula onde você digita o valor ali. Então você clica aqui na setinha, ó. E seleciona aqui onde você vai alterar o valor. Por simples assim, enter duas vezes. E aí eu configurei. Será que vai funcionar agora? Olha só. Comecei do zero aqui. E conforme eu vou apertar aqui, ó. Meu botão de rotação. Olha o que está acontecendo com a nossa Coca-Cola. Ela está preenchendo automaticamente. Tá vendo? Você viu como é simples fazer? Só que tem alguns detalhinhos que você precisa lembrar. Você tem que configurar a escala, comparar o tamanho das imagens com o gráfico. Isso é bem importante também. Mas é muito simples. Então é isso. Gráfico de Coca no Excel com botão de rotação. E algumas dicas especiais para praticar que vale muito a pena. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Ajuda muito esse canal a crescer. Um abraço. Sucesso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.